Fala, galera ligada no nosso canal! A você que está chegando agora no nosso canal, por favor, se inscreva. É muito importante. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeos novos. E se você for membro da categoria Gol de Ouro, você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo. Em 94, ele acabou com a carreira do Gralac. Num Santos 4, Corinthians 3, 3 de Guga, o matador de gambá. O Gralac subiu um gilete e o Guga foi aqui quase no pescoço dele e o Ronaldo fez assim, olha o que o Ronaldo fez. Nas costas do Gralac. Porque o Santos sempre foi bicho e não acerta, né? Na segunda vez ele já pegava. Agora eu queria saber de vocês, querido. Uma coisa que me intriga, assim. Eu joguei no Corinthians há pouco tempo. Eu fiquei no Corinthians dos 12 aos 30 anos de idade. Pouco tempo eu fiquei no Corinthians. Só 18 anos, só. O Santos é rival do Corinthians? O Corinthians é rival do Santos? É lógico, o Santos é o maior do mundo em todos os tempos. Eu preciso perguntar pra vocês que são santistas, porque do lado do corintiano, o Santos não é rival do Corinthians. Mas em 68? O Santos nunca foi rival do Corinthians. Mas em 68, quando saiu do... Não, 68 eu tinha um ano. Mas já existiu os clubes, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, assim. Quem não tem passado, não tem história. Então você não percebeu o que eu falei. Eu falei, ó, dos 12 anos que eu entrego, eu entrego com 12 anos do Corinthians, saí com 30. Eu não me lembro de ter o Santos como nosso rival. É isso que eu tô perguntando pra vocês. E vocês falam, nossa, rival! Eu não lembro disso. Eu vou responder pra vocês. O slogan do Guga. Eu lembro da rivalidade. O matador de gambá. Não, fala o nome dele, como é que é? Vai. Guga, o exterminador de gambá. O que eu comecei a me fazer de gol do Ronaldo era um absurdo, cara. Vocês são tistas, tem o Corinthians como rival. Só que o Corinthians não tem o Santos como rival. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Vocês ficaram aqui, 200 anos de graça. E ganharam em 68, quebrou. Em 68, tinha gente de joelho no Pacaembu, porque ganharam do Santos. Do mesmo jeito que o Corinthians ficou em 54. É o desespero de vocês tornarem isso uma rivalidade. Do mesmo jeito que o Corinthians ficou. O Santos era um adversário. Rival é o Palmeiras. Meu Deus. Palmeiras de Levinho. Então, o rival era o Palmeiras. Rival, São Paulo. Rival. Você tá absurdo. E o Santos não era nosso rival. Rapidinho. Prometo ser breve. De 54 a 77, o Corinthians ficou sem ganhar nada. Era o patinho feio dos times grandes. O Santos ficou um período também, de 84 até 2002 sem ganhar. Foi o período que tu jogou. São fases do futebol. Agora, você falar que um é menor do que o outro. Não. Os quatro grandes se equivalem. Aí, a inicialidade não é por todo. Você não entendeu, então. Quer dizer, eu fiz a pergunta, respondi e você não entendeu. Eu falei que, pra nós, na minha época que jogávamos ali dentro de campo, o Santos não era nosso rival. Porque tinha um período difícil. Não tinha rivalidade. Esse negócio como ter com o Palmeiras. Esse negócio como ter com o São Paulo. Não tinha. Não vivia o tabu. Na época do Pelé, o Morito não era rival. Eu não vivia esse tabu. Por quê? Na nossa época, o Santos era bicho na seta. A Pito, a Pito, a Pito, a Pito. Foi o terror de partida. A Pito, a Pito, a Pito.